Vídeo aula sobre Streamlabs OBS, eu vou mostrar como você colocar um GIF animado aqui na sua tela no Streamlabs OBS. Vamos lá então, vamos começar aqui a videoaula, você vai clicar aqui em cena para você adicionar uma cena. Se você não sabe criar uma cena aqui no Streamlabs, é muito fácil, olha aqui, você vai nesse sinalzinho de mais aqui em frente de cena, sinalzinho de mais, cria uma cena, clica e vai aparecer aqui para você dar o nome da cena, eu vou deixar dessa forma mesmo, feito, pronto. Agora eu vou ter que adicionar uma captura de tela, uma captura de jogo ou um dispositivo de captura de vídeo, que é a sua webcam. Então aqui em fonte eu vou clicar aqui, sinalzinho de mais, eu vou colocar captura de tela, tá bom? Captura de tela, marquei, adicionar fonte, adicionar fonte novamente aqui, pronto, acabei de adicionar a captura aqui da minha tela, eu quero colocar agora um GIF, como que eu faço isso? Aqui dentro de fonte você vai no sinal de mais e clica em imagem agora, cadê aqui ó, deixa eu procurar aqui, peraí, aqui, imagem, é a primeira aqui, imagem, veja que aqui tem os formatos e ele suporta GIF, eu vou aqui ó, adicionar fonte, ele vai aqui ó, por favor, digite o nome da fonte, se você quiser, você dá aqui o nome, eu vou adicionar a fonte, vou deixar assim mesmo, vai aparecer essa janela aqui ó, pra que você possa procurar a fonte, eu vou clicar em procurar, veja que eu tenho na pasta de imagens, eu já tenho, claro, você vai ter que ter um GIF preparado aí no seu computador, pode ser um GIF que você pegou na internet, ou um GIF que você mesmo criou, eu criei esse GIF aqui no Gimp, com o logotipo do canal, então eu vou adicionar aqui ó, eu já mostrei também como criar GIF no Candle Live também, depois eu vou mostrar no Shotcut também, agora aqui ó, abri, beleza, agora basta eu clicar em feito, eu já tenho aqui o GIF pra que eu possa redimensionar, veja que eu tenho esses pontos aqui ao redor pra que eu possa, esses quadradinhos né, pra que eu possa redimensionar, veja que eu posiciono da melhor forma, e se eu quiser também colocar uma opacidade, você pode também colocar, basta clicar com o botão direito aqui em cima, da fonte de imagem aqui ó, do GIF, clicou com o botão direito, vai aparecer essas opções entre elas, filtros, você clica em filtros, vai aparecer aqui ó, nenhum filtro aplicado, você clica no sinal de mais e vai procurar aqui ó, tipo de filtro, clica e procura, eu quero correção de cor, clicando em correção de cor, agora eu vou, nome do filtro, beleza, e vou ó, feito, vai aparecer aqui pra mim ó, gama, contraste, saturação, eu vou mexer na opacidade apenas, ó, pronto, e vou aqui ó, feito, veja que agora eu tenho um GIF como marca d'água, olha só que legal, eu posso utilizar o logotipo do canal aqui, animado como marca d'água, muito obrigado, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.